O médico responsável pela Casa Rosa explica que antes do atendimento no local, uma mulher demorava anos para conseguir um diagnóstico. O paciente demorava em torno de 8 a 9 meses para chegar no mastologista. Depois ela entrava numa fila de ultrassom e depois ela entrava numa fila de punção e de biópsia. Então, sendo rápido, de 2 a 3 anos, era o tempo médio para conseguir uma biópsia de mama. Hoje essa espera diminuiu para até menos de uma semana. Lá a gente consulta, faz ultrassom, faz a mamografia. E se houver necessidade, já faz a biópsia na hora. A demora no diagnóstico é muitas vezes a diferença entre vida e morte. A Casa Rosa já realizou 5.648 atendimentos, 2.192 ultrassonografias, 1.084 mamografias e 1.018 biópsias de mama até o dia 6 de outubro. No balanço, foram diagnosticados 122 casos de câncer de mama, todos encaminhados para tratamento. Neste vídeo institucional, pacientes comentaram sobre a importância do trabalho desenvolvido no local. Dia 20 de maio de 2022, eu recebi o diagnóstico de câncer. Era um câncer com subtipo hormonal, um HER2 positivo. Que na categoria, na escala hormonal, ele inclusive é um dos mais agressivos. Hoje eu estou em tratamento há um ano e quatro meses e eu sigo a minha vida, a minha rotina, porque eu descobri, ainda em tempo para fazer um tratamento, mesmo estando em metástase, eu consegui fazer um tratamento que foi eficaz. Então, esse é o seu tempo, o tempo que você tem para tratar, para cuidar, para prevenir e para realmente ir atrás e ver o que é esse nódulo que está no seu seio, independente da sua idade, porque câncer não escolhe idade. Passei por um ciclo de 16 sessões de quimioterapia, fiz a cirurgia, tive que fazer mastectomia total e esvaziamento axilar total, por quê? Porque eu simplesmente demorei muito tempo para procurar um médico. Poderia ter sido mais fácil o tratamento? Sim, poderia. Poderia ter sido mais rápido? Sim, poderia. Mas eu, como muitas mulheres eu sei que fazem, ficam esperando o milagre acontecer. E esse milagre, ele não vai acontecer. Quando você sentir um nódulo, no primeiro momento, procure um médico. O câncer de mama é o segundo mais comum entre mulheres, atrás apenas do de pele. Até o final do ano, são esperados mais de 73.600 novos casos de câncer de mama no Brasil, segundo a estimativa do Instituto Nacional do Câncer. O que nós temos aqui é uma batalha, digamos, em três dimensões. Na primeira, uma doença avassaladora. Na segunda, um local onde, com o diagnóstico precoce, se tem até 95% de chance de cura. E na terceira, você mulher, a partir dos 40 anos, que deve aproveitar o Outubro Rosa e fazer o seu exame. É um direito seu. Se tiver 40 anos a mais, procure imediatamente o médico para solicitar o pedido da mamografia. E se tiver, ah, doutor, mas eu tenho menos de 40 anos. Ok, se tiver uma alteração no autoexame, procure o médico que vai solicitar um ultrassom de mamas. E se tiver uma alteração, encaminhar para que a gente possa fazer o tratamento.